Eu sempre achei que empresários deveriam se posicionar em momentos importantes do país. O que nós vamos ter no próximo dia 30 de outubro não é apenas mais uma eleição, mas sim um marco decisório de para onde queremos ir como sociedade. Traça-se de uma disputa entre modelos ou visões de mundo sobre o que estamos deixando como legado e o que vamos transmitir aos nossos filhos e netos. O que nós devemos decidir em breve não é apenas eleger quem mais admiramos ou rejeitar quem odiamos, quem fala o que deve ou se porta de forma mais adequada. Não é isso não. Trata-se na verdade de uma decisão entre caminhos a serem trilhados e como nós encaramos nosso papel individual e coletivo nessa escolha do nosso destino e de nossa missão. De um lado nós temos um grupo de pessoas que perdoa a corrupção, mas não aceita frases mal colocadas, que não apresenta proposta de governo, mas exige fidelidade cega. Do outro alguém que muitas vezes é infeliz nas suas colocações, mas que luta pela liberdade individual. Enquanto o time do Lula acredita num governo grande e protetor, o outro lado busca reduzir o Estado e tirá-lo das costas de cada um de nós. Escolher um ou outro lado significa mais ou menos impostos, mais ou menos burocracia, mais ou menos controle da mídia, mais ou menos liberdade de empreender. Eu prefiro muito mais num cenário com liberdade individual, de incentivo ao empreendedorismo, de privatização das estatais ineficientes, de redução da carga tributária e, obviamente, de menos corrupção. Eu não concordo com tudo que o Bolsonaro diz e faz, mas eu discordo de tudo que o Lula pretende fazer.